Viu? Vou te contar. Agora é hora de fofocar! Mi, mas de quem que você vai falar? Vou explicar pra vocês. Eu vou falar da mamãe do Zé Felipe, que é a dona Poliana Rocha. E ela estava falando das traições que ela levou do Leonardo. E disse o seguinte, choro e sofrimento. O que aconteceu? No último domingo, ela resolveu interagir com os seus seguidores no Instagram. Aquela famosa caixinha de perguntas, né? E ela foi perguntada se ela já superou as traições. Que o Leonardo também é terrível, né, gente? Eu adoro o Leonardo. Canta muito, a gente ama, sempre toca aqui. Mas o bichinho é garanhão que fala, né? Vai que vai, né? E aí ela afirmou que chorou e que sofreu muito. Mas que o tempo foi fundamental pra essa superação. Vou falar exatamente o que ela falou aqui, ó. Confesse que é um processo longo e doloroso. De muita dor, choro, sofrimento. Porque afeta diretamente a sua autoestima. Se ela tem a autoestima dela afetada... Você já vira a Poliana, gente? Ela é muito linda. Ela é a coisa mais linda do mundo. Ela é maravilhosa, viu? Ela falou assim, mas confie na sua decisão. E no que você quer pra sua vida. Dê tempo ao tempo, busque terapia e resgate o seu amor próprio. Creia que você vai dar a volta por cima. E que toda ferida um dia cicatriza. E não foi a primeira vez, né, que ela falou aí sobre as traições. Em outubro de 2022... 2021, um outro momento também de interação com os seus seguidores. Ela foi perguntada, né, sobre as críticas que cercavam o seu relacionamento. E a questão das traições. Ela falou o seguinte. Saiu em vários sites. Eu fiquei super agradecida com o carinho das pessoas. Mas existem muitos comentários maldosos. Me chamando de chifru, da corna. Que eu estava com ele por dinheiro. Mas, na verdade, são julgamentos de meras pessoas. Que nem sequer conhecem minha história de vida de superação. Eu até cheguei a ler algumas coisas. Mas senti dó da pessoa que fez o comentário. Não de mim. Disse a mãe aí do Zé Felipe, né. E ainda completou. Fui traída sim. Assumidíssima. Me permiti perdoar. Superei. Construí uma família linda. O mérito é meu. Como que eu vou me sentir mal? Tá certíssima, gente. Cada um faz o que quer da vida, né. Já que a gente tá falando aqui de traição hoje no programa. Se você acha por bem perdoar essa traição que você teve. Seguir em frente que a sua família vale a pena. Que foi um erro da pessoa. Que ela não vai cometer mais. Ou se cometer, você quer aceitar também. Não tem lá a Maíra Cádio que aceitou 16. Agora disse que 17 vezes de traição. Isso daí só cabe a pessoa que tá dentro do relacionamento. Aceitar ou não? A gente que tá de fora, não tem que aceitar nada. O casamento não é nosso. É ou não é verdade? Fofocar. Natiz. Essa é brava.